que acessibilidade é importante e ninguém tem dúvida disso. Mas afinal, como é que uma tecnologia assistiva como leitor de tela se comunica com teu código ou vice-versa? Nesse vídeo eu quero te mostrar os quatro pilares que compõem a tecnologia assistiva e como você pode aproveitar esses pilares no teu código para você criar acessibilidade da melhor forma possível. E se você não é inscrito no canal, eu já te digo, te inscreve agora, curte esse vídeo porque assim você tá me ajudando a levar esse projeto mais para frente e também vai fazer com que você não perca nenhum conteúdo sobre acessibilidade para alavancar a tua carreira de uma vez por todas. Então, bora lá. A tecnologia assistiva, ela é baseada em quatro pilares. O nome do teu atributo, o estado que ele tá, qual é o teu atributo e o valor dele. Para que você possa entender de uma forma melhor, eu vou te levar agora para a tela do meu computador para a gente começar a conversar sobre isso já mexendo em código. Então, bora lá. Então, já estamos aqui no VS Code e agora vou trabalhar com você um componente muito simples que é o input. O input nada mais é do que uma entrada de informação. Ou seja, seja ela por texto, por seleção, enfim. É uma entrada de informação. Então, quando eu digo assim, qual é o meu componente, meu componente é um input. Show. E aí eu posso também ter nele um value. E esse value se transforma no nosso valor. Lembra, eu tenho que ter o valor, eu tenho que saber qual é o meu componente. E eu também preciso saber qual é o estado desse componente. Então, a partir disso, eu posso colocar nele um disable, se ele estiver desabilitado, por exemplo. Então, aí já entra um novo estado para esse componente. Você vê que a gente vai preenchendo o nosso componente a partir desses atributos. E a partir disso também, eu posso dizer assim, beleza. Agora eu preciso do nome do meu componente. Mas o que que é o nome? É o que identifica ele para o meu usuário. O nome seria o atributo name? Não. Para o input, o nome dele é a label. Digamos que eu tenho aqui esse meu campo. Eu vou tirar o disable. Eu vou colocar aqui para ele. Ele tem um name que vai ser username. E eu tenho um id também username. E beleza. E eu sei que o meu usuário vai precisar cadastrar o nome de usuário dele. Então, eu posso colocar aqui insira o seu nome de usuário. Show. Então, quando o usuário chegar bem aqui, ele vai saber que essa label está para esse input. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu lembro que eu identifiquei aquele como esse id username. Eu vou pegar esse username e coloco aqui no foco. Então, eu acabei de atrelar esse meu componente, esse meu input a essa label. Então, eu já sei que um faz parte do outro. Show. Show. Mas e se o nosso design, ele não tiver já prevendo que tenha uma label em cima, não tenha aquele nomezinho em cima do campo de input, né? Eu não quero isso. O que eu posso fazer? O HTML dá para a gente uma outra forma de fazer isso, que é utilizando área. O área. O área, basicamente, eu vou colocar aqui área label. Ele vai assumir o papel dessa label para o meu input. Então, eu posso tirar daqui, insira o seu nome de usuário. E agora sim, eu posso tirar essa label e coloquei aqui área label. E ele vai fazer a mesma coisa. Quando o leitor de tela chegar no meu input, ele vai ler o nome do atributo como insira o seu nome de usuário. Ou seja, isso é muito interessante porque, a partir disso, o nosso usuário, seja ele que tenha uma deficiência visual completa ou não, que se utilize de uma tecnologia assistiva como leitor de tela, ele já vai saber do que se trata esse campo. E se eu tiver outros campos, por exemplo, eu vou duplicar aqui esse input. Opa. Eu vou duplicar aqui esse input. E esse carinha aqui, ao invés de ser um text, ele vai ser um password. Ou seja, vai ser a minha senha. E aqui eu posso colocar o mesmo password para os dois. A partir desse momento, eu posso simplesmente dizer para ele, olha, insira a sua senha. E a partir disso, quando o usuário tiver com o leitor de tela bem aqui, olha, vai bater e insira o seu nome. Quando ele bater bem aqui, insira a sua senha. E se por algum motivo ele precisar retornar para o campo anterior, quando ele voltar, ele vai bater também o insira o seu nome. Ou seja, nós acabamos de estruturar o nosso componente de input para que ele tenha um nome, através do área label ou simplesmente do label, um value, que é o que o usuário vai digitar, o que que ele é e também o estado dele. No nosso caso aqui, a gente não colocou o disable, por conta que esse nosso campo está habilitado. Mas se ele estiver desabilitado, nós podemos colocar também o disable, que ele também vai ser lido pelo leitor de tela. E aí, curtiu o conteúdo? Então não te esquece, te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que precisam para que você me ajude a crescer aqui nesse canal, mas também você não perca nenhum conteúdo e também ajude a alavancar não somente a sua carreira, mas de diversos devs por aí. Então, eu te vejo no próximo vídeo, mas olha, eu já deixei um vídeo linkado aqui para que você consiga já aplicar hoje mesmo o que você aprendeu nesse vídeo e também outros conhecimentos sobre acessibilidade digital. E agora sim, eu te vejo no próximo vídeo.